Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e veja só, agora muita gente está correndo tirando o dinheiro da Binance com medo que de repente a corretora venha a sumir, venha a bloquear os fundos, porque afinal houve uma solicitação de bloqueio dos fundos das criptomoedas lá nos Estados Unidos, então será que a gente pode ser impactado em relação a isso? Vamos entender exatamente esse assunto. Então a SEC, que é equivalente a CVM brasileira, só que lá nos Estados Unidos, ela realizou uma acusação contra a Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, cujo qual o epicentro gira em torno de a Binance atuar sem o registro prévio, ou seja, ela deveria ter pedido autorização para a SEC, para poder atuar e haveria uma possibilidade de confusão entre dinheiro da corretora, e dinheiro dos clientes, então ela estaria operando e fazendo ações com o dinheiro dos clientes, sendo que ela deveria fazer isso só com o dinheiro dela ou no mínimo dar algum tipo de aviso prévio. Então, para que a investigação possa acontecer de maneira mais clara, alegado aí pela SEC, então o dinheiro da Binance teria que ser primeiro bloqueado para investigar tudo e depois ver o que seria feito ou não. E muita gente agora está com medo, peraí, a Binance norte-americana, ela está com problemas? Ela corre o risco de em determinado momento ter seu saldo bloqueado? Então, para falar a respeito disso, eu trouxe aqui o Rodrigo Guimarães do Grana no Bolso. Tudo bom, Rodrigo? Tudo firme, Zubacão. Opa, tudo certo. Rodrigo, obrigado por dispor um pouco do seu tempo, estar aí com a gente para falar a respeito desse assunto. Vamos supor que chegamos na pior das hipóteses e esse bloqueio ocorra. O que vai acontecer com a Binance Brasil? Ela vai sofrer algum tipo de bloqueio também? Vai sofrer alguma perda? Qual é o risco que nós brasileiros corremos? A Binance como um todo, não somente aqui no Brasil, ela pode ser impactada, sim. Eu confesso que isso vai, se de fato fizerem o bloqueio desses bens, isso tende a ter um certo desdobramento, a empresa vai ficar relativamente prejudicada, na minha visão. Mas eu não acho que isso, na minha visão, tem na nossa realidade atual, não posso falar o que vai acontecer, mas na minha visão, eu acho que isso não vai ser responsável por, sei lá, acabar com toda a empresa em si, não vai falhar a empresa. Até porque o que está acontecendo é no braço da empresa nos Estados Unidos. Ah, é um país grande, é um país onde também circula a grana, né? A grana circula hoje na Europa, Estados Unidos e na China. Então vai ser ali um certo golpe, né? Um certo baque, mas na minha visão não vai acabar com a empresa. A gente negocia na Binance Internacional, né? Então eu não vejo ali a possibilidade de, pelo menos no presente momento, a não ser que, sei lá, surja ali algum projeto de lei no Congresso. Se o Congresso resolver tomar ali algum tipo de atitude com relação a essa ou outras empresas, né? Geralmente o projeto de lei, ela avisa ali várias empresas, não somente uma, né? Até porque não pode, não existe essa estratégia a mirar o canhão, isso teoricamente, né? Em apenas uma pessoa ou uma empresa. Então, tendem a fazer isso de maneira genérica, né? Mas eu acho muito baixa a probabilidade disso acontecer agora, né? Claro, a gente tende a copiar tudo que vem de, tudo que não presta lá fora, tudo que é de porcaia lá fora. Eu vejo uma pequena possibilidade, né? Não agora em si, mas no futuro, de tentarem copiar isso. Talvez a CVM, algum órgão do executivo, administrativo, tentar, meio que, tentar copiar esse tipo de medida. Se vão conseguir, não sei. E assim, mesmo que tentem implantar, não vão acabar com a criptomoeda, não vão acabar com a negociação de quem, de fato, está fora do sistema. Nesse presente momento, o mercado, ele não está sofrendo ali grandes abalos, não está sofrendo grandes impactos, principalmente no preço. Eu estou para o mesmo patamar que estava antes da queda. Houve ali uma pequena baixa, houve ali uma pequena queda. Todo mundo falou, eita, agora o Bitcoin vai voltar para os 20 mil até abaixo disso. Ficou aquela apreensão, aquele clima de medo de põe. Mas nada demais, caiu e logo em seguida voltou a subir de novo. Voltamos aos patamares anteriores, o mercado não está sentindo ali, o termômetro do mercado não está com medo. Está muito otimista, né? E se isso que está acontecendo, logo nos Estados Unidos, que é a principal potência ainda no mundo, não está havendo grande pânico, imagina num país estupido como o nosso. Então, estaria super safe com relação a isso. E também existem corretoras descentralizadas, então não se preocupa com relação... Ah, vamos dizer que acabou a Binance. O Bitcoin vai sofrer? Um pouquinho, talvez. Mas outras corretoras ocuparão o lugar da Binance, poderão ocupar o lugar da Binance. E tem aí as exchanges descentralizadas, justamente, para isso. Olha, se a gente fizer um comparativo aqui, assim, não existe uma outra empresa que funcione nesse mesmo regime que a Binance para a gente comparar de forma ideal. Mas eu vou pegar aqui uma comparação meio grosseira. A gente tem um McDonald's que é oficialmente norte-americano e tem McDonald's no mundo todo. Será que se o McDonald's norte-americano, ele parar de... Ele não ter mais a permissão de atuar ou ser proibido de atuar em território norte-americano? Será que ainda assim os McDonald's espalhados pelo resto do mundo vão continuar funcionando? Do meu ponto de vista, eles vão, mudam a sede para outro lugar ou, no caso da Binance, nem é sede lá, é só uma versão americana. Eu acho que o McDonald's vai continuar funcionando normalmente. Vamos pegar a Amazon, que é uma empresa gigantesca que opera praticamente no mundo todo. Se, porventura, ela for proibida de atuar em território norte-americano, por conta de... Vamos pegar o pior das hipóteses. Vamos supor que ela cometer alguma fraude, alguma coisa assim muito séria. Ela vai perder um pouco da credibilidade, mas beleza. Ela... Ah, então eu vou passar a atuar para a gente de outro país e a operação mundial continua. Vai ter um abalo de credibilidade, sim. Principalmente entre os fãs de governo, fãs de Estado, o pessoal mais da canhota. Só que vai continuar funcionando, né? Então, do meu ponto de vista, o Bitcoin, ele vai sofrer um abalo considerável, mas apenas em seu preço e não em seus fundamentos. Se, porventura, dessas 13 acusações que a Binance está sofrendo, uma ou mais, ou até mesmo todas, forem comprovadas, e o CISI, e na pior das hipóteses que está lá no processo, o CISI ser impedido de atuar em qualquer coisa dentro dos Estados Unidos, eu ainda penso que não vai haver o bloqueio da Binance, né? Então, é aquela coisa. O que faria, de fato, a Binance quebrar a nível mundial? Ela estar descoberta. Ela não ter dinheiro para pagar todo mundo. A grana que estiver rodando, não conseguir bancar o SACS. E se isso for... E se isso acontecesse, mesmo que fosse só no governo norte-americano, aí sim a gente ia ver uma verdadeira corrida do SACS, a gente ia ver um verdadeiro problema. Mas, de momento, né? Processo. Toda empresa tem processo. É multa do governo. É muito comum que isso aconteça. Pode ser, sim, que a Binance esteja fazendo alguma coisa errada. Não estou pondo minha mão no fogo, nem estou passando pano. Se ela estiver fazendo coisa errada, prejudicando clientes, eu acredito que isso seria muito bom que isso fosse exposto. Mas, eu opero hoje na Binance e vou continuar operando. Não deixo todo o meu saldo lá. Não deixo todo o meu dinheiro lá. Eu deixo apenas uma porcentagem que eu utilizo em operações pontuais. Vou continuar utilizando normalmente. E se, porventura, alguém se sentir Ah, eu estou com medo da situação. Então, se você tem medo, cara, não é para você sair da Binance. É para você sair do mercado das criptomoedas. Por quê? Só a oscilação que a gente tem no mercado já é suficiente para afastar todo tipo de investidor que não tenha, no mínimo, o perfil mais arrojado. Quem nunca abriu conta aqui em corretora tradicional não sabe, mas quando você vai abrir a conta, eles perguntam Você já investiu antes? Como você se sentiria se você perdesse valor tal? Você se considera um investidor mais agressivo, mais moderado ou mais conservador? Então, assim, existem três tipos de investidor. O moderado, o agressivo e o conservador. Um conservador não vai trabalhar com criptomoedas. Um moderado, provavelmente não. Então, trabalhar com criptos, que é como se fosse um trade alavancado, é só para quem tem perfil agressivo. Então, se você, de fato, tem perfil agressivo, não opere cripto. Se você não tem um perfil agressivo, não entre nesse mercado. Estude bastante, amadureça a ideia. E se você vive o tempo todo com medo, você vai entrar numa operação. Daí você fica, não, eu não consigo dormir porque eu coloquei o dinheiro na operação. Daí você passa o dia inteiro pensando nisso. Então, não opera, cara. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Eu confesso que eu já passei no iniciozinho, quando eu estava começando a investir. Exatamente. Então, se isso daí é uma coisa que te traz um incômodo, é melhor você amadurecer essa ideia, passa o negócio para real, vamos dar uma respirada, vamos com calma. Mesma coisa que quem vai empreender também. O cara que vai empreender e não quer fazer dívida, ele não quer pegar dinheiro emprestado, ele não quer ter dor de cabeça com um funcionário, não quer processo trabalhista, ele não quer nada. Aliás, não querer, tudo bem, mas passar a ter problema psicológico, dificuldade de dormir, dificuldade de qualquer coisa na vida por conta disso, então, sinto muito, amigo, empreender, ter empresa não é para você. Agora, imagina um cara que tem, ah, eu quero ser milionário. Espera aí, você quer ser milionário, mas você tem medo de tomar processo trabalhista? Você quer ganhar muito dinheiro no mercado das criptomoedas, mas você fica o tempo todo pensando se a corretora vai fechar ou não? Então, aquela coisa, ah, mas um monte de gente perdeu dinheiro na corretora FTX, ah, não sei o quê, ué, mas espera aí, a lógica do Bitcoin e das criptomoedas é você deixando dinheiro na carteira, você deixa lá só que você for operar. Ah, quem deixou a banca toda lá se lascou e precisou dessa lição para aprender que não pode deixar todo o dinheiro lá. Rodrigo, hoje, qual é a melhor opção, assim, do seu ponto de vista para a gente armazenar criptomoedas? Corretora, diversificar entre corretoras, carteira, diversificar entre carteiras, do seu ponto de vista, qual é o ideal? Cara, método 100% infalível não existe, né, mas a gente, eu vou frisar o que você falou, de fato, o melhor, a possibilidade de ficar o melhor que tem, diversificação de carteiras, né, recentemente houve um problema, eu não vou citar a empresa aqui para não tomar processo, né, com a empresa de carteira de criptomoedas, eu não adentrei muito a fundo nisso, não tenho informações muito precisas com relação a isso, mas assim, até a concentração em uma carteira é meio alificada, então você deve ter ali o máximo de segurança possível, se você tiver ali um fator de autenticação em duas etapas físico, já vai redobrar a sua segurança, você ter várias carteiras e você armazenar num local de difícil acesso, que nem todo mundo tem acesso, num local que não haja umidade, que não haja o risco de incêndio, que, sei lá, o cachorro não estraçalha a sua carteira de criptomoedas, é isso aí, entendeu? Então, inclusive, inclusive, eu tive um probleminha aí que o Receita Federal, que o cachorro comeu minha chave de segura, ninguém aqui tem criptomoedas, ninguém aqui tem criptomoedas, todo mundo aqui, o cachorro comeu a chave. Não, a gente fala de cripto, mas a gente, não significa que a gente tenha, né? Isso, eu mesmo nunca investi em cripto, tá, Receita Federal, procura outros caras aí, comigo não, tá? Mas enfim, mas enfim, diversifica, cara, tenta diversificar o máximo, a gente fala de diversificação de ativos, importante pra você fazer ali um lucro, um lucro médio muito bom, né? Você quer diversificar? Ótimo, não ficar somente preso a Bitcoin e Ethereum, arriscar um pouco mais, eu concordo com você, tá? Só que, corra ali um rífico moderado, né? Você não vai se colocar à frente do perigo, não é assim também, tá? Mas, você ficar também só preso ali no seu porto seguro, você não consegue se desenvolver. Então, vai lá, investe em Bitcoin, investe em Ethereum, investe em Ethereum, você tem ali uma certa segurança, uma segurança relativa, né? A gente tá falando de criptomoedas, não existe segurança em cripto, né? Mas, se você quiser se alavancar um pouco mais no seu rífico, você pode colocar uma quantia moderada, uma quantia módica em outras criptomoedas. Com armazenamento, não é diferente. Então, ah, vou deixar tudo somente em hold, não vou fazer trade pro cara que sabe fazer, né? Não vou fazer trade porque, senão vão congelar o meu salto. Calma, também não é assim, você não vai perder uma oportunidade de fazer um trade na Binance ou então em outra exchange porque você vai ficar pilhado. Ah, mas e agora? E o que que eu faço? Não, também não é assim, tá? Não seja de radista, seja seguro, tá? Seja um conservador, eu falo o seguinte, seja um conservador arrojado, seja um conservador alavancado, que é o meio termo, né? Digamos assim, é o melhor dos dois mundos, na minha visão. Tem RIF, tem, vai ter ONUF, sim, mas o BONUF também pode compensar esse ONUF que tá atrelado junto. Exatamente. Não existe lucro sem risco. Exato. Ou pelo menos grandes lucros sem grande risco. Então, Rodrigo, muito obrigado por expor um pouco o seu tempo, tá aqui com a gente. Valeu, Marcão, eu agradeço, cara, por você disponibilizar esse espaço aqui no seu canal. E pra quem não me conhece, eu tenho, eu sou o Rodrigo Guimarães, eu tenho um canal chamado Grana no Bolso, que eu imagino que o Marcão vai deixar aqui embaixo na descrição pra você acessar diretamente lá o canal, que eu posto também minhas opiniões sobre o que acontece no mercado e falo também sobre as notícias de cripto, tá? Então, ficou interessado, ficou curioso, vai lá, acessa o canal Grana no Bolso. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, inscreva-se aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante, e o primeiro link aqui na descrição vai ser referente ao canal Grana no Bolso.